Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Eu estou bem, eu estou ótima, eu estou muito nervosa Hoje eu vou reagindo a minha primeira vídeo tentando falar português Três anos atrás eu gravei um vídeo tentando falar português Minha vida! Meu Deus! Esse vídeo viralizou no Brasil Gratidão, gratidão! Eu não vejo esse vídeo mais humano, sim, não ver, não assistir esse vídeo Eu falando português um pouco, eu não sou doente, mas eu estudando, eu praticando Eu viajar no Brasil muito, muito, muitas vezes Eu gosto do Brasil muito, eu gosto dessa língua Mas português é muito difícil, tá? Muito difícil, gente Vamos lá, gente, eu estou um pouco nervosa Esse vídeo mudou minha... mudou? 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 Mudou minha vida totalmente diferente Tentando falar português É português! Ah! Eu estou muito emocionada de fazer português Eu acho que vai ser um pouco como o espanhol Não, 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 não é espanhol Nada Português, uma língua diferente Minha cara, gente Eu tive muito fofa Esse vídeo eu... eu fui 19 anos E agora eu tenho 22 Não, 22, sim, 22 Eu não estou tentando afetar qualquer pessoa que é português ou qualquer coisa Se você fala português, ah, isso é ótimo Eu não falo português, eu só vou tentar Olá Prazer em conhecer você também Prazer em conhecer você também Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Sim Não deve ser verdade Qual é o seu nome? É muito bom Meu Deus! Não! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Como você está? Como você está? Como você está? Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem Como assim? Vocês não sabem o que eu digo Eu tenho um pouco problema com um São Paulo Pão de queijo Eu tentando, mas difícil para mim O que? De onde você é? Isso é o que parece para mim De onde você é? Você está ocupado ultimamente? Você está ocupado ultimamente? Você está ocupado ultimamente Esse vídeo Você está ocupado realmente? Sim, sim Muito bem Eu... Não, cara Não Você está ocupado ultimamente? I'll see you tomorrow Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Beijo Boa noite Bom dia Sim Pode me recomendar um restaurante? Pode me recomendar um restaurante? Pode me recomendar um restaurante? Meu Deus! Não mesmo, não é mesmo Não Uma mesa para dois, por favor Uma mesa para dois, por favor Eu gostaria de uma mesa em uma área para não fumante Português É difícil Sim, sim Posso pedir um prato daquele? Posso pedir um prato daquele? Daquele, não Posso pedir um prato daquele? Para todos os portugueses que estão lá, vocês gostam Vocês são demais, sim Meira, uma cerveja de água Posso beber um copo de água? Posso beber um copo de água? Água, água Posso pedir uma coca, posso pedir uma água, posso pedir uma coxinha, posso pedir uma pó de queijo Hopefully in my next video leave a like and subscribe to my channel and follow me there on my Instagram Thank you! You are incredible! I love you so much! See you next time!